Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje a Tia Débora vai dar mais uma lição na EBD Online. E hoje a tia que vai dar aula pra vocês, os maiores. Nós vamos continuar falando sobre Josué. Mas antes da gente começar a história de hoje, vamos falar com Deus? Vamos orar? Todo mundo de olhos fechados. Senhor meu Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, porque estamos reunidos para aprender mais a Tua Palavra durante mais um domingo, Senhor. Senhor Deus, que em breve nós possamos estar reunidos em Sua casa, o Pai, para louvar o Seu nome e aprender mais a Tua Palavra. Mas que por enquanto o Senhor nos dê paciência, atenção e segurança para estarmos aprendendo mais de Ti dentro de nossas casas. Em nome de Jesus, eu te peço pela vida de cada criança, Senhor, e pela minha vida também. Que o Senhor me use e que o Senhor esteja falando através de mim para todos nós esse dia. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como a tia falou, a gente vai continuar falando sobre Josué. Só que na história de hoje, Josué, ele já está liderando o povo de Deus. E Deus queria que o povo dele conquistasse a cidade de Jericó. Quem conhece aquela música? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Então, a história de hoje, ela que deu origem a essa música. E ela começa assim. Josué, quando o povo de Deus já estava próximo a Jericó, Josué mandou que eles fizessem um acampamento e mandou dois espiões, dois espiões, para entrarem em Jericó e sondarem para ver como que era a cidade. Quando eles chegaram lá, esses dois espias, eles estavam correndo muito perigo. Porque os soldados ficaram sabendo que tinham dois espiões de um povo que queria tomar a terra deles dentro da cidade. E aí eles queriam descobrir quem eram esses dois espiões para poder prender eles. Só que Deus, vocês já sabem disso? Deus, ele tem um plano para todas as coisas. Nada acontece sem que seja da vontade de Deus, não é mesmo? Então, Deus, ele já tinha preparado uma pessoa para ajudar os dois. E eles bateram na casa de uma pessoa. Foram lá, bateram na casa de uma mulher. Sabe qual é o nome dela? Rabi. Vamos repetir? Rabi. Muito bem. E Rabi, ela recebeu esses dois homens. Só que, como já tinham pessoas que entravam e saíam daquela casa sempre, os policiais, né, as pessoas, os guardas da cidade de Jericó, eles ficaram desconfiados. E eles foram lá na casa de Rabi. Imagina que perigo, que medo que eles não devem ter ficado. Vocês ficariam com medo? Eu ia ficar com muito medo. Primeiro, eu ia ficar com medo na hora de entrar numa cidade, que é, digamos assim, inimiga. Já ia ficar com medo daí. Segundo, eu ia ficar com medo de entrar na casa de uma pessoa estranha. Que é, imagina se Rabi não fosse uma pessoa boa. Imagina se ela tivesse, ó, com planos de entregar eles para a polícia. E aí? Pois é. Mas esses dois espias, eles confiavam em alguém muito mais importante que Rabi. Não é que eles confiaram em Rabi. Eles confiaram em Deus. E porque eles confiaram em Deus, eles sabiam que Deus tinha um plano, que se fosse da vontade de Deus, eles seriam guardados. Então, eles foram sem medo. Ficaram escondidos na casa de Rabi. Quando os guardas chegaram lá procurando por eles, Rabi falou assim, Ah, não, eles já foram embora. Vieram aqui, mas, ó, e já saíram daqui, já. Vai procurar em outro lugar, porque aqui eles não estão. Rabi fez assim. E os guardas acreditaram nela e foram, ó, procurar os espias em outro lugar. E aí, Rabi, que já tinha escutado as histórias sobre Jesus, já tinha escutado as histórias sobre Deus. Rabi, sabe o que ela fez? Ela falou assim com os espias. Eu vou ajudar vocês dois a saírem daqui. E aí vocês vão me ajudar também. Porque eu acredito no Deus de vocês. Eu já ouvi, ó, várias histórias de que vai vir um Messias pra nos ajudar. Eu já vi histórias de que cegos foram curados. Eu já vi histórias de que o povo de Deus tava prisioneiro no Egito e ele foi tirado de lá. Eu já ouvi, ó, várias histórias e eu acredito. Então, por favor, quando vocês irem tomar a cidade de Jericó, lembra de mim. Lembra que eu ajudei vocês? E aí, os dois espias promerderam pra ela. Falaram assim. Então, você vai fazer o seguinte. Essa corda que você tá usando, que você vai usar pra nos ajudar. Você vai pendurar ela aqui na sua janela. E aí, quando a gente vier destruir a cidade pra poder entrar na cidade, a gente vai ver esse sinal e vai saber. Não, essa casa a gente não pode derrubar. Porque essa pessoa, ela é amiga de Deus. Ela ajudou o povo de Deus. E foi isso que eles fizeram. Vou mostrar pra vocês? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Rá, ela foi. E olha aqui o que ela fez. Dá pra ver? Aí. Ela pendurou essa corda vermelha pra eles poderem descer dos muros de Jericó. E aí, então, conseguir voltar pra acampamento. E essa corda vermelha ia ficar pendurada aqui. Porque aí, quando o povo de Deus viesse pra derrubar as muralhas de Jericó e entrar na cidade, eles iam ver esse sinal e iam poupar essa casa. Muito bem. E aí, graças à ajuda de Raab, graças a Deus que usou a vida de Raab, o povo de Deus conseguiu saber como estava a cidade de Jericó e poder fazer planos. Só que, crianças, Deus, ele que tem os planos pra gente. Então, Deus falou bem assim com Josué. Josué, já sei como que nós vamos fazer. Você vai juntar o povo. Lá na frente, vai ter a Arca da Aliança. Pessoas segurando trombetas. E vocês vão, durante seis dias, darem a volta nas muralhas de Jericó. Uma volta todo dia. Então, durante seis dias, eles iam dar uma volta ao redor das muralhas de Jericó. Todo dia, eles vão ter que dar uma volta. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. E vão tocar as trombetas. E aí, eu vou dar essa idade pra vocês. Agora, imagina. Vocês já viram, por acaso. Vocês já viram. Alguém derrubar uma parede, dando volta na parede? Eu nunca vi. Pois é. Mas Deus mandou. E Josué, ó, acreditou em Deus. Porque Josué conhecia Deus de verdade. E ele sabia que, por mais que ele nunca tivesse escutado falar daquilo. Que, por mais que ele não conhecesse uma história sobre isso. Ele sabia que ele conhecia algo muito mais importante. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus ia guardar o povo dele. E que, se Deus estava falando, é porque era possível. E aí, ele foi e combinou com o povo. E fizeram de acordo com o que Deus mandou. Durante seis dias, eles deram volta na cidade, nos muros de Jericó. Então, vamos lá. Só pra ver se vocês entenderam. Quantas voltas eles tinham que dar? Uma. Durante quantos dias? Seis. E no sétimo dia? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que dar sete voltas. E eles tinham que tocar a trombeta quando? No sétimo dia. Muito bem. Então, eles foram e fizeram isso. E no sétimo dia, quem conhece a música já vai saber. No sétimo dia, o que aconteceu? As muralhas ruíram. As muralhas caíram. Eles não precisaram usar machado. Eles não precisaram usar uma pá. Eles não precisaram usar nada. Nenhuma força física. Eles só precisaram obedecer a palavra de Deus. E dar a volta lá nos muros de Jericó. E aí, os muros caíram. E eles entraram na cidade. Olha que bênção. O que a gente aprende com essa história de hoje? Primeiro. Nós precisamos confiar em Deus. Muito bem. Por que nós precisamos confiar em Deus? Porque Deus, ele é muito poderoso. E ele sabe o que é melhor pra gente. Afinal, quem foi que criou a nossa vida? Quem foi que criou a gente? Foi Deus. Muito bem. E se Deus criou a gente? Se ele já conhece a gente, ó, antes da gente nascer. Antes da mamãe e do papai ver a gente lá na barriga da mamãe. Deus já conhecia a gente, ó, há muito tempo. Quem é que sabe o que é melhor pra nós? Deus. Muito bem. Porque ele conhece a gente. Então, nós precisamos, assim como os espias confiaram em Deus. E foram sem medo pra terra. Nós precisamos confiar em Deus. Entender que ele cuida de nós. E que nós precisamos fazer as coisas conforme a vontade dele. Quando nós fazemos as coisas conforme a vontade de Deus. Nós não precisamos ter medo. Porque Deus, ele tá cuidando da gente. Porque Deus, ele não... Os planos de Deus, eles não falham. Os planos de Deus são infalíveis. Ou seja, eles sempre dão certo. Então, quando nós confiamos em Deus e seguimos a vontade dele. Nós precisamos ter medo de que as coisas vão dar errado? Não. Porque Deus tá no controle. Ele que tá à frente. Outra coisa. Raabe. Raabe não tinha visto nada do que tá na Bíblia acontecer. Ela tinha escutado. Igual a gente. A gente já viu as muralhas de Jericó caindo? A gente já viu a muralha de alguma cidade cair porque o povo tava dando volta ao redor dela? Nunca. Mas a gente precisa acreditar porque nós conhecemos a Deus. Porque nós escutamos todas as coisas que ele fez. E nós sabemos que o que tá na Bíblia é verdade. A Bíblia conta mentira? Não. Porque não foram... Não foi ideia de homem escrever a Bíblia. A Bíblia veio de Deus. Deus inspirou os homens a escrever. Então o que tá na Bíblia é verdade. E nós precisamos confiar nisso. Confiar que Jesus veio nos salvar. Confiar que Deus fez tantas maravilhas igual tá na Bíblia. E assim a gente vai confiando. E a gente consegue ser igual a Raabe. Não ter medo. E ajudar o povo de Deus. Fazer a coisa certa. Então, crianças. O desafio que eu tenho pra vocês hoje. É vocês pegarem um caderno, uma folha. E escreverem o que vocês podem fazer. Pra ajudar alguém. De uma forma que vai alegrar a Deus. Igual Raabe, por exemplo. Ela ajudou os espias. E isso alegrou a Deus. E isso agradou a Deus. Porque ela tava ajudando o povo dele. A cumprir uma promessa dele. Então foi uma coisa boa. E o que vocês podem fazer hoje? Que vai ajudar alguém. E vai agradar a Deus. Pede. Procura um papel pra vocês escreverem. Vocês já sabem escrever. Escreve bem bonito. Qual vai ser o desafio? Ah, tia. Mas eu tô com preguiça. Então, vem ser preguiça e escreve. Porque quando a gente escreve. A gente cria o compromisso de fazer. E aí depois vocês contam pra mim. Se vocês conseguiram cumprir. Se foi difícil. Se foi fácil. O que que foi. Tá bom? Enquanto isso a tia vai estar orando por vocês. E por mim também. Porque eu também vou fazer esse compromisso. De ajudar alguém. E de uma forma que agrade a Deus. Tá bom? Então vamos orar? Olhos fechados. Senhor meu Deus. Meu Pai. Obrigado Senhor por este dia. Obrigado Senhor. Porque devido a Tua vontade. Devido a Tua misericórdia. E o Teu amor. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra esta manhã. Pai. Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a obediência. De Josué. Do povo. Do Teu povo ali naquele momento. Pai. Que mesmo sem entender. Mesmo não sendo de uma forma comum. Mesmo não sendo algo que eles já estavam acostumados. Eles escolheram te seguir. E seguir a Tua vontade. Sem questionar. Pai. Que nós possamos ser assim também. Senhor. Eu também te peço. Que o Senhor nos ajude a ser como o Raabe. Pai. Pessoas que são usadas por Ti. Que nós possamos ser usados pelo Senhor. Para fazermos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude. Pai. A sermos corajosos como os espias. Senhor. E vivermos para a Tua vontade. Senhor. E não a nossa. Por fim Senhor. Nós também te pedimos que o Senhor nos ajude. A estarmos cumprindo este compromisso. De ajudar alguém. E alegrar o Teu coração. Pai. Nos ajude a pensar em alguém. E nos dê força para cumprir. Mesmo se a gente ficar com preguiça. Mesmo se a gente ficar com vergonha. Que nada disso seja suficiente para nos fazer descumprir essa promessa. Pai. Mas que nós possamos fazer a Tua vontade. Que é ajudar o próximo. E alegrar o Seu coração. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças. A gente está com muita saudade de vocês. Fiquei muito feliz de poder dar aula para vocês hoje. Então não esqueçam do nosso combinado. E conta para mim. Tá bom? O que vocês fizeram. Beijo.